Olá amigos, é hora de falar sobre o inverno que chegou aos canais pequenos. Eu falo isso porque eu fiz um vídeo em meados de 2016 dizendo que o YouTube ia tentar censurar os canais ia tentar acabar com o nosso discurso que é basicamente minar os canais pequenos. E aí veio o 2017, o ano que eu passei com todos os vídeos com bandeirinha amarela não sei se isso vai mudar daqui pra frente tem algumas pessoas que estão dizendo que estão vendo anúncios nos meus vídeos e sobre isso, se tiver aparecendo anúncio entre os vídeos, vocês me avisem porque isso não é pra acontecer no meu vídeo, sabe? Esses vídeos, aparece de repente um vídeo de um comercial de Coca-Cola enquanto eu estou falando se isso acontecer, por favor, me avise, tá? Também temos os canais pequenos, então hoje marca o primeiro dia ontem parece que foi o último dia que isso aconteceu, não tenho certeza porque eu não fui afetado, mas parece que a partir de hoje, sem dúvida os canais que não tem mil inscritos e que não tem 4 mil horas de visualizações não vão ser mais monetizáveis, tá? sobre isso tem várias perspectivas que a gente teria que analisar aqui vocês tem que entender primeiro o lado dos canais dos canais grandes depois dos canais médios e depois dos canais pequenos tem várias perspectivas aqui então quando a gente vê os canais grandes eles vão falar pô, pelo menos agora meus vídeos vão aparecer no em alta esses vídeos que roubavam do futebol e do Big Brother vão ficar mais difíceis de aparecer não que eles não vão continuar aparecendo por um tempo, né? porque já tem vários canais que cresceram muito fazendo isso e eles vão continuar aparecendo até que o YouTube acabe com eles mas vai ser muito mais difícil mas muito mais difícil canais pequenos fazerem isso, tá? a monetização também quando uma pessoa, um canal gigante está olhando para a monetização ela olha e fala pô, 4 mil horas vai dar o que? 2 reais? isso não é absolutamente nada isso não é nada é lixo não serve para nada, certo? quando a gente vê um canal da minha perspectiva isso não muda muito para mim uma perspectiva de um canal mais médio de médio porte, como é a minha opinião eu sei que tem um pequeno peixe no mar muito grande mas eu acredito que eu já passei desse limite das 4 mil horas dos mil inscritos já faz bastante tempo, tá? então da minha perspectiva o que que muda? primeiro não muda nada para mim porque eu nunca vou entrar em alta igual também não muda nada para mim no sentido de eu vou perder meu canal vou perder a desmonetização o que muda é que os meus canais médios vão acabar destruindo os canais pequenos canibalizar literalmente, né? porque tem canais agora grandes destruindo e comendo canais pequenos parece bizarro mas isso está acontecendo está havendo uma canibalização de canais então, por exemplo tivemos vários canais menores que falavam sobre política eles almejavam falar sobre política e aí que a gente entra na perspectiva que está sendo ignorada no YouTube justamente porque são pessoas que não têm voz são pessoas que pensam que a monetização é uma maneira de validar o seu próprio canal eu estou citando aqui então os canais pequenininhos então não muda muito ou até melhora em algumas coisas para os canais maiores os canais médios como o meu que vai acabar destruindo os canais pequenininhos comendo literalmente porque você acaba engolindo outros canais é triste isso mas o meu vídeo agora passa a ter um pouco mais de audiência já que o YouTube vai dar prioridade aos canais que são monetizados o YouTube é uma desgraça nesse sentido para mim isso deveria ser completamente ilegal mas é uma empresa que mora no oceano eles podem fazer o que quiser eles não estão em nenhum país não sei o que eles deveriam seguir a lei desses países mas beleza então os canais menores tem um grito aqui e vem para um momento como se tivesse chegado o inverno para eles estavam na primavera estavam crescendo a monetização por mais que um real não faça sentido para você dois reais não faça sentido a pessoa vê aquilo lá ela fala nossa então agora falta juntar mais duzentos e noventa e oito aí eu vou poder sacar o dinheiro do YouTube é só eu repetir o que eu estava fazendo e eventualmente daqui uns dez anos vinte anos eu vou conseguir fazer isso parece bizarro mas é como a grande maioria das pessoas pensam mesmo que não entendam que está pensando assim elas pensam pô meu canal está avançando estamos correndo nessa corrida meu canal é pequeno daqui uns meses vai ser maiorzinho eu sei porque todo mundo passa por essa fase de ser um canal menor eu já sonhei em ter duzentos inscritos e quando bate duzentos inscritos eu sei lá eu queria trezentos e é sempre uma desgraça porque você nunca está satisfeito o YouTube sempre quer colocar uma meta a mais para você as pessoas querem colocar uma meta mal cheguei aos cinquenta mil as pessoas vão rumo aos cem mil porra mas mal cheguei aos cinquenta mil deu mó trabalho as pessoas querem já mais e mais o que é bom né fazer as pessoas compartilharem e tudo mais e fazer as pessoas quererem gostar e apoiarem seu canal mas os canais pequenininhos que não tem apoio algum o único apoio que eles tinham era essa ideia de que o canal deles valia alguma coisa sabe a diferença entre valer nada e valer alguma coisa é muito grande e o YouTube dizendo para esses canais agora que ele basicamente olha vocês não valem nada para mim eu vou destruir todos os seus canais vocês tem que perceber também que o YouTube estava roubando vocês uma maneira de você entender essa mudança e ficar feliz com ela é entender que esses dois reais talvez um dia você conseguisse fazer como o meu canal e depois de um ano você completa cem cem dólares para poder sacar eu lembro até hoje a primeira vez que eu consegui fazer isso foi bastante emocionante foi então a gente pensa que não interfere que não vai mudar nada com os canais pequenos mas o que o YouTube estava fazendo era justamente o que 98% ou 99% desses canais não conseguiam atingir os cem dólares e adivinha o que eles faziam com esse dinheiro pegava e investia no próprio Google por anos e anos e anos o YouTube roubou os canais pequenos porque enquanto você não conseguia completar os cem dólares o YouTube não te paga nada ele fala foda-se eu moro no oceano eu faço o que eu quiser eu sou o one cap no oceano filho de uma puta eu sei que o Zancar não vai ficar bravo com isso que eu falei mas o YouTube ele se beneficia da nossa nobreza ele não é nada bom o Google ele também não é nada mal é uma empresa que está visando lucro então eles pegavam a grande maioria dos canais pequenininhos fazia eles trabalhar para o YouTube e depois pegava esse dinheiro e investia no próprio YouTube e não pagava os canais menores era isso que o YouTube fez por muito e muito, muito tempo pra mim 4 mil horas e mil inscritos é até pouco porque significa o que? que você conseguiu 2 dólares parabéns agora você pode monetizar com seus 2 dólares tinha que ser um número maior na minha opinião porque quer monetizar? então seu canal tem que ser capaz de monetizar tem que ser capaz de conseguir esses 100 dólares ou então diminuir essa regra dos 100 dólares e muda agora qualquer dinheiro que você conseguir você vai ser transferido acontece que em nosso país existem mil taxas por exemplo desses 300 reais que saiu os 100 dólares deu os 300 reais desses 300 reais 100 reais eu paguei para o banco e 15 para uma taxa do governo vai se ferrar porque custa 85 reais dos meus 300 originais então pense assim primeiro a monetização já não importava agora você não vai ter mais esses canais que querem crescer só e somente só pelo dinheiro estão pensando nisso vão fazer por amor e eles fazem realmente por amor na sua cabeça não faz nenhum sentido isso né quando eu digo na sua cabeça alguém que tem um canal muito grande ou que não conheça como funciona um canal pequeno ou que não tem um canal pequeno tá a grande parte do público então essas pessoas elas simplesmente acreditavam que ia dar certo em algum momento elas botavam fé nisso elas pensavam talvez hoje me deu 10 centavos mas se eu continuar fazendo meus vídeos eu lembro nos meus primeiros vídeos dava 8 centavos cada vídeo e tinha umas tantas visualizações aí eu falava assim nossa hoje eu fiz 8 centavos para as pessoas no meu youtube sempre tinha alguém para me zoar só 8 centavos que lixo mas na minha cabeça eu pensava que 8 centavos valia alguma coisa que de um dia ser 16 um dia ser 32 centavos um dia ser 1 real né e por aí vai então na cabeça eu nunca pensei inclusive em monetização acredito que o meu canal só deu certo porque eu nunca pensei nisso um dia um amigo meu o James Hazel veio e falou nossa sabia que você pode monetizar os seus vídeos eu falei dá para monetizar isso aí dá para mim sugar dinheiro de incorporações socialistas e eu não vou ter que pagar nada para elas eles ainda vão deixar meu vídeo no ar demorou vamos aí então foi uma coisa assim que eu descobri que era possível no meu canal 2017 eu passei inteiro desmonetizado eu falei para vocês que essa censura ia acontecer eu não sei se vai cessar por enquanto tem umas pessoas dizendo adicência e tudo mais mas eu continuei fazendo meus vídeos iguais 3 e 4 vídeos por dia algumas pessoas reclamam disso porque você não faz só um vídeo só é igual um jornal é igual um site de notícias eu tenho alguns inscritos que não querem saber sobre certos assuntos eu não vou fazer igual esses outros canais que ficam enchendo de linguiça para completar não sei quantos minutos e falando mil merdas enquanto o assunto principal eu vou deixar no final do vídeo para dar mais audiência não cara eu sempre pensei e acho que uma característica do meu canal pegar 3, 4 assuntos agora que é um ano político e falar sobre o que me interessa e querer conversar com as pessoas para mim o youtube é uma ferramenta social todo mundo precisa comer todo mundo precisa beber água todo mundo precisa tomar banho todo mundo tem as suas funções principais mas todos nós temos uma função que se chama social todo mundo precisa socializar e para mim o youtube foi um lugar onde eu encontrei pessoas para conversar eu sei que parece bizarro isso para vocês tipo forever alone mas é porque na vida real você não vai encontrar todas as pessoas todo mundo que você vai encontrar vai gostar de todos os assuntos que você gosta no youtube todo mundo que você encontra gosta de pelo menos um assunto que você gosta então eu comecei ali falando sobre assuntos mais da pesquisa de conspiração que era algo que eu não via muitas pessoas falando sobre no Brasil eu não tinha visto ninguém falar sobre muito antes de qualquer coisa virar moda então as pessoas tem que compreender que o youtube é uma ferramenta social o youtube fez sucesso por causa disso fez sucesso porque você podia vir falar o que você quiser o que você queria eu acredito que essa monetização veio meio como estragou um pouco o youtube a gente pode dar o exemplo de vários canais que mudaram completamente desde que a monetização do youtube começou pessoas que ficam loucas é muito fácil você ficar doido por causa da monetização e achar que o youtube é um emprego não gente o youtube não dá dinheiro se você tem essa ilusão ainda descarte ah mas um dia eu posso chegar milhões de inscritos e se tornar o próximo Felipe Neto e aí eu vou ganhar muita grana pode acontecer assim como você pode ganhar na mega cena assim como você pode estar andando na rua e cair um meteoro de ouro pra você mas qual é a chance dessa acontecer será que vai acontecer ou você está vivendo na La La Land então esses canais pequenininhos eu acho que é uma boa mudança apesar de ser triste apesar de desmotivar muita gente é uma mudança porque agora você vai vão encarar o youtube com outra maneira e se der certo aí sim vai poder monetizar o youtube vai parar de roubar os canais pequenos eu acredito que eles só tomaram essa medida porque eles não precisam mais roubar os canais pequenos tem mais vídeos do que tem a AdSense acontecendo imagina que acontece milhares de horas de upload não sei quantas milhares de horas de upload por minuto e é isso então obrigado a todos por acompanhar até aqui se você é um canal pequeno ou se você está só por interesse eu lhe desejo boa sorte saiba que o youtube é essa ferramenta social aqui você deve encontrar pessoas que querem conversar sobre o mesmo assunto que você e isso é tudo obrigado a todos até a próxima tchau tchau